Bom dia! Começando mais um vídeo no canal e hoje estou aqui com as meninas porque hoje é o dia do vídeo do Center Kart e a gente está indo para lá agora. As meninas acordaram, ficaram com o macacão mesmo porque está frio e eu coloquei essa presilinha no cabelo delas, olha, na Belinha eu fiz chuquinha e na Alicinha eu coloquei essa presilinha de lacinho. Então chega de rolar o chão, já deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora lá que eu estou muito animada! E aqui é o trilho dos trens, onde ele passa, a gente está indo para a estação dele agora. Tomara que a gente encontre ele, que a gente pode ver. Tchau! 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 Chegamos na linha do trem, aqui onde o trem passa E pra quem nunca viu o filme chamado, na verdade é uma série chamada Anicom Air Vê porque é muito legal e aqui parece muito idêntico ao filme Porque ela fica sentada num banquinho perto de uma estação de trem esperando uma família do Taella Aqui é o trem pra tirar foto Ali tem a pracinha, ali tem aquelas charretes que é onde o pessoal anda pela cidade, muito legal E aí E aí E aí Estamos esperando o trem passar, galera Gente, olha o que ele passa aqui Gente, olha o que ele passa aqui 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 Chegamos no Center Card, gente E é muito legal Ali tem o Card, né? As Cards Acabou de acabar com a vida Tem escalado também Vários brinquedos lá dentro Jogos lá dentro de brinquedos Olha só Ali de sorvete também Aqui é o boliche Prefixinha pra mim no bug Porque eu queria ir no kart Só que eu não consigo chegar no volante Volante não, no acelerador É, eu não consigo Por causa que tem que ter um metro e alguma coisa Mas eu não alcanço Porque se eu alcançasse eu ia Mas agora o volume de bug, gente É sete voltas Tem que for sento? Aham Galera, a Anny que vai, ó, controlar o bug Eu vou ser a passageira dela Vamos ver o que vai dar isso, né, Anny? Ah, é Vamos ver o que vai dar isso O papai tá lá com o Vitor, ó Gente, eu nunca andei Não andei, tira mais A Anny nunca andou? É O Vitor que vai dirigindo o minibug lá, ó E o papai de passageiro E minha mãe vai ser a minha passageira, né, gente? Eu não me responsabilizo por nenhum machucado aqui Bora, né? Até porque eu nunca dirigi, então, né? Vamos ver o que vai dar, né? É, ele vai chegar aqui pra ajudar nós Calma Aê Aê, galera, ó Acelera, Anny, acelera Acelera Meu Deus Aê 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 . Bora, Anny Pisa aí, Anny Chega lá na curva, eles acelera Pisa, Anny Vai, bora Pisa, Anny Pisa, Anny Pisa, Anny O que você achou de dirigir o book? Eu quase fui pra grama, né, gente Quase tô, fui pra grama Quase morremos, mas enfim, né Agora acabou a diversão É, que peninha Agora a gente vai embora, gente A gente vai ter diversão Porque eu vomito na viagem inteira Verdade, gente Agora a gente vai pegar a estrada As meninas estão ali A gente não quis levar as meninas Porque é muito perigoso, né, Anny? E a Anny teve uma hora que acelerou demais Então é perigoso, né? É Então bora pegar a estrada agora Pra ir embora Galera, vocês vão com a gente Chegando em casa A gente fala com vocês Música 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 Galera, estamos com a gente Chegando A Anny dormiu O Vida aqui E aí, Vi, o que você achou da viagem? Top Top, né? E aí quando a gente chegar, galera Eu acordo ela As meninas daqui também, ó E na hora que eu chego Que ela chegar Eu acordo ela pra encerrar o vídeo com vocês A Anny acordou, a Anny acordou A Anny acordou, galera A Anny acordou, gente Já tá chegando A Anny já tá chegando A Anny já pega Eu tenho que ir Porque, gente, a gente Eu ia passar a viagem Que a Anny já ia cuidando, né? É, gente Ela passa mal Ela fica meio enjoadinha Mas agora na hora da volta Ela dormiu E não tá enjoada, né Anny? Não tá enjoada Falta 10 quilômetros Pra gente chegar Muito menos de 10 quilômetros Pra gente poder chegar Em casa, né? Aí vamos chegar Tomar um banho Dar um banho nas babies E daí a gente Encerrar com vocês Né? Agora a gente tá Aqui no supermercado Que a gente vai dar Uma passadinha no supermercado Pra comprar algumas coisinhas E daqui a gente já vai Pra casa Né, dona Anny? É Tchau, tchau, tchau Já cheguei, meus amores Já tomei meu banho Ó, tô com o cabelo molhado Lavei meu cabelo As meninas também Tomou o banho delas E tá aqui Cheirosinha, deitadinha Comigo E eu vou agora Assistir a Anny Comé, gente Porque lá na viagem Vocês viram Que eu falei pra vocês Da série Anny Comé Eu recomendo muito Pra vocês assistirem Ela tem ou na Netflix Ou em outros aplicativos Se você achar Eu assisto na Netflix Gente, no YouTube Não tem, tá bom? Então, se vocês tiverem Netflix em casa É uma ótima oportunidade Pra vocês verem Anny Comé E também Existe outro aplicativo Que é igual a Netflix Só que ele é grátis Pra quem não tem dinheiro Pra pagar Netflix Chama T-Filmes Gente, vocês procuram aí Na... Onde vocês abaixam Com seus aplicativos Na Play Store E aí vai ter Um aplicativo chamado T-Filmes Vocês abaixam Dá super certo T-Filmes Tem todos os filmes Que tem na Netflix E muito mais Sobre a viagem Eu e as meninas Amamos Foi uma distração Da internet também É... A gente pretende voltar Pra lá Porque essa cidade turística É muito legal A gente pretende voltar E fazer coisas Que a gente não fez Tipo andar na charrete Gente, a charrete Quase todo mundo Tava andando Então a gente Evitou andar na charrete Também o trem Na hora que a gente Entrar pra gravar Pra vocês Lotou o trem Muita, muita gente vai Porque é muito legal Também, né? E a gente vai em outros lugares Que lá também tem Esse foi um dos lugares Que a gente foi Foi muito, muito, muito divertido Então agora a gente Tá aqui pra descansar Porque a viagem Foi muito longa Mas a gente divertiu bastante Agora eu vou ver minha série Vou encerrando o vídeo Aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Como eu disse no começo Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Pra ajudar E também se inscreva no canal Quem não for inscrito Tchau, tchau E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos Tchau